Nós não temos tempo Para odiar Nós todos somos vítimas do sistema Estamos todos salientes Placa, 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 placa Até quando, até quando, até quando, até quando Ei, eu preto, até quando Até quando o preto vai matar o outro preto Até quando, até quando o preto inveja o outro preto Até quando, até quando o preto oprima a sua preta Até quando, ei, eu preto, até quando Até quando o preto tem que pisar pra subir? Até quando? O preto ficará sozinho a investir? Até quando? Até quando o preto com o preto não vai se unir? Até quando? Só celebramos quando o preto tá caindo? Até quando? Pela fome só se matam Mesmo com tantos milhões que roubaram Com essa fome não acabam O povo é escravo, escravizado É o preço de nos ter a liberdade É tudo bando, mas tem mulados A raza é mesmo, mas não separados Essa paz que tem acordado É a guerra que tem acordado Não existe quem e quem Quando somos todos africanos Se fazemos mais taco Quando juntos trabalhamos E o semelhante nunca está com o seu semelhante E até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E é o preto? Até quando? Até quando o preto vai matar o outro preto? Até quando? Até quando o preto inveja o outro preto? Até quando? Até quando o preto oprima a sua preta? Até quando? O feminismo não se empodera a ser um sagrado masculino E o machismo não se empodera a ser um sagrado feminino Até quando vamos ignorar o que nos deixaram como herança? Até quando vamos apalhota só pra alimentar a nossa canata? Até quando vamos chorar por heróis que nunca salvaram? Até quando esperar mais por lendas que nunca voltaram? Até quando vamos chamar aqueles que sempre nos drogaram? Até quando? Defamar as ciências que só nos curaram? Até quando? Neste filme deixamos o artista morrer já no princípio? Até quando vamos importar aquilo que sempre tivemos desde o início? Até quando o nosso legado não é logo resgatado daquele santo? Até quando o diploma ocidental não resolve problemas africanos? Até quando o nosso preto até quando sofremos tanto, tanto Que até ninguém quer ser um moçambicano Preto até quando? Mano mata a mano Perdemos o poder do primeiro mundo Ei, eu preto Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Ei, eu preto Até quando? Até quando o preto vai matar o outro preto Até quando? Até quando o preto inveja o outro preto Até quando? Até quando o preto oprima a sua preta Até quando? Ei, eu preto Até quando? Até quando? Intervenção unda